Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima e vamos para as nossas atualizações climáticas desta terça-feira, hoje dia 7 de março de 2023, vamos falar como vai estar o Brasil e a América do Sul ao longo desses próximos dias reparem que tem uma frente fria se formando aqui no norte da Argentina nesse momento e ela aos poucos vai caminhar sobre a região central, no entanto os radares mostram já muitos pontos de chuvas mesmo aqui no sul, se você pegar tem alguns pontinhos de chuvas em algumas regiões do Brasil aqui, não temos no Mato Grosso, porque não tem radar, não tem como visualizar, mas temos aí bastante áreas de instabilidades com isso pessoal, vou mostrar aqui no Aurobel para vocês, as chuvas dos próximos 15 dias para vocês entenderem de fato o que vai acontecer e reparem que há uma tendência de que essa frente que está se formando hoje sobre o norte da Argentina comece a avançar e até mesmo a tela avançar sobre o Paraguai e isso aqui vai ser mais para hoje à noite mas os corredores de umidade ainda se mantêm todos voltados para essa região mais central e norte do Brasil além disso, algumas áreas de instabilidades podem trazer algumas pancadas de chuvas sobre essa metade leste do Rio Grande do Sul como já vem acontecendo, quando a gente olha, já tem algumas arinhas de instabilidades aqui embaixo bem pequenas, mas tem, isso pode ganhar um pouco mais de força ao longo da noite e principalmente na madrugada e levar chuvas a essas áreas mais leste do Rio Grande já nas demais áreas da região sul, tempo aberto e sem previsões de chuvas ao longo dessa semana até há uma possibilidade de alguns veranicos agora essa semana no Rio Grande do Sul, voltando a chover somente ali no final da próxima semana o Rio Grande do Sul vai ficar uns 10 dias aí de novo, sem chuvas e olha aqui, porque essa frente que está se formando aos poucos ela vai avançando sobre o Brasil e até sobre a Bolívia e vai caminhando, levando chuvas, olha, a grande parte das áreas produtoras do Paraguai com exceção do extremo sul e ao avançar sobre o Brasil pela via sul do Mato Grosso Sul, Paraná e toda essa faixa central ela deixa o tempo extremamente instável com chuvas a qualquer hora do dia em grande parte das áreas produtoras do Sudeste, Centro-Oeste e boa parte aqui tanto de Rondônia quanto Pará, Maranhão, Norte do Tocantins somente essa faixa mais sul e leste do Tocantins extremo sul do Piauí, oeste da Bahia bem como também toda essa faixa Norte de Minas partes do Rio de Janeiro, Espírito Santo e até mesmo interior do Norte sem nada de chuvas, mas olha o que acontece eu vou avançar um pouquinho mais rápido olha o que acontece já a partir de domingo quando novos sistemas começam a avançar sobre o Brasil Brasil Central levando chuvas a grande parte aqui das regiões produtoras e aí atingindo áreas ali entre o domingo e a segunda-feira esse aqui dia 13 chovendo oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e aí as chuvas ficam mais concentradas nessa faixa Norte do Brasil mas atingindo áreas também da região central apenas o Sul, Uruguai e Argentina sem nada de chuvas, Argentina já há relatos de alguns institutos falando uma produção de soja abaixo de já de 30 milhões não acreditamos que possa cair muito abaixo de 30 mas que vai ficar perto de 30, isso vai e já para o milho safrinha essas chuvas relativamente boas e volta a chover para o Rio Grande na quarta-feira da semana que vem e aí essa segunda quinzena essa segunda quinzena de março será marcada por muitas chuvas sobre deixa eu só de comentar aqui está vendo? muitas chuvas aqui na P2 que é do 12 ao 16 na semana que vem na semana que vem chovendo bastante aqui e aí quando a gente olha semanalmente reparem que o mês de março e o início de abril ainda será marcados por bons volumes de chuvas em praticamente em praticamente todo o Brasil até mesmo chovendo muito mais na região norte e aí isso aqui pode complicar bastante os trabalhos de colheita como na região sul então de uma forma geral tanto o mês de março quanto a primeira quinzena de abril nós já estamos falando aqui na primeira o S5 a semana 5 já é a primeira semana aqui a do dia 3 ao dia 9 reparem chovendo praticamente em todo o Brasil com exceção um pouco chuvas um pouco mais irregulares sobre o norte de Minas e o oeste da Bahia ali a Bahia mas a primeira quinzena de abril ainda será marcada por chuvas relativamente boas em todo o Brasil e aí quando a gente pega os meses aqui pelo modelo europeu reparem que não há ainda há previsões de chuvas no entanto nós acreditamos aqui na Proclima que a segunda quinzena de abril será marcada por chuvas mais irregulares chove bem em todo o Cerrado então preste atenção agora que eu vou falar toda a região do Cerrado pegando o norte no Mato Grosso do Sul partes de São Paulo toda essa faixa mais centro e norte de São Paulo Minas Gerais Goiás Pará Rondônia e boa parte do Mapitobá tem chuvas muito boas até meados de abril depois disso depois vou falar aqui o número mas não se peguem a essas datas no dia 15 de abril 15 de maio não é uma ausência total de chuvas mas são chuvas mais irregulares então pode ser que não caia para todo mundo já essa faixa mais sul que é que compreende sul do Mato Grosso do Sul sul de São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraguai partes da Argentina e Uruguai terão clima no outono agora inverno muito semelhante ao que nós vimos o ano passado com chuvas mais frequentes e olha só somente em junho é que começa a diminuir as chuvas e isso significa aqui e aí a gente fala para as culturas perennes como café cana de açúcar laranja hortaliças de uma forma geral é um vai ser um outono inverno extremamente úmido e as chuvas por conta do enfraquecimento da laninha e o aquecimento das águas do oceano pacífico não sabemos se vai virar um ninho ou não mas só o fato das águas do pacífico estarem mais quentes isso pode fazer com que toda essa região centro-sul do Brasil tenha um outono e inverno mais úmido ou seja com chuvas mais recorrentes lógico não o que está acontecendo agora no sudeste mas pode ser que junho dê uma pancada julho dê uma ou duas pancadas e agosto voltando a chover no Brasil as chuvas tendem a chegar mais cedo no Brasil esse ano tá eu estou falando chegar mais cedo isso para setembro lagos setembro isso por conta do aquecimento das águas do pacífico tanto o modelo americano tanto o europeu quanto o americano dizendo mais ou menos a mesma coisa olha o mês de agosto podendo trazer chuvas isso é um problema para o algodão de uma forma geral então o que a gente está vendo é chuvas recorrentes ao longo dos próximos 40 dias até meados de abril chuvas muito boas no Brasil geral e depois do dia 15 de abril 15 de maio chuvas mais irregulares na região central e norte do Brasil e chuvas muito boas aí a partir já de março em diante no finalzinho do verão agora mês de março e todo o outono e inverno chuvas muito boas em todo esse cone sul tá como o ano passado ok um grande abraço a todos fiquem com Deus e até amanhã no nosso próximo olé tchau